Vamos lá. Ô, tia, nem deu tempo para fazer a conta. Vamos lá, estou esperando fazer. Todo mundo fazendo a subtração aí. 17,874 menos 15,378. Ô, tia, eu já sei o que é, pode falar? Já vai fazendo a número 2 aí, Matheus. Eu também já fiz ela. Então, tá bom, espera aí só um minutinho. Seus colegas vão somar agora. Tia, eu também acabei. Vamos esperar os colegas também. Tia, tia, o Dan estava olhando na calculadora. Mas, gente, na calculadora, não pode somar na calculadora. Que mentira. Tia, então eu falei aqui do meu lado. Que lado? Vamos lá. Então, vai para a tia. Espera, tia. Tia. Ô, tia. Oi. Lembra que você tinha apagado esse aqui, ó, da B? Aham. Aí, Nicole, depois você vai fazer a multiplicação aí para a tia, tá? Multiplicação de um número só. Tá bem facinho. Tá bom. Ô, tia, eu já respondi. Então, vamos lá. Já vai para número dois aí, Sabrina. Quem já respondeu, já vai para o número dois, gente. Porque, olha só. É só subtração e a número dois é multiplicação. Tia, acabei de fazer dois. Tia, acabei de fazer dois. Prontinho, podemos seguir com a correção aí da número um e da número dois? Não. Estou fazendo o número dois. Então, vamos lá. Tia, estou fazendo o número dois. Ó, tia, como eu estava perdida, eu estou indo dando um quadro aqui. Ah, vamos lá, Nicole. Olha, segunda linha, porque a primeira linha, ela já está preenchida. Vamos lá para a segunda linha. É multiplicação. Colocou? Terceira linha, 0,021. Quarta linha, 16,482. 4.082, desculpa. 16,4082. Ok? Última linha, subtração. Você vai escrever aí, subtração. Agora, vamos lá. Para a correção aí das continhas. Número um, uma empresa de alimentos comprou 17,874 toneladas de milho de um produtor. Já foram descarregadas 15,378. Quantos ainda precisam ser descarregadas? Quantos ainda precisam ser descarregadas? Pode falar. 0,2,508. Alguém tem alguma coisa? Para mim, é assim. Eu, 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 eu. Qual momento, Mariana? 33,136. Vamos, Caio. 2,496. 2,496. É, Sabrina? 2,496. E Yasmin? Tudo correto. Olha só. Ainda precisa ser descarregadas 2,496 toneladas de milho. Quem acertou a continha, volta na continha e corrija. Gente, é uma continha de subtração, hein? Oi, tia. Oi, eu acertei. É que eu coloquei assim. Para ser descarregadas, precisa ser 2,496. Ok. Ô, tia, eu acertei. Vamos lá. Quem já fez a número 2? Eu. Eu, 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 eu. Vamos lá. Quanto que deu a número 2? É, eu coloquei. Vai, Duan. Fala quanto que deu. Eu falei. O Duan não fez. Caio, fala quanto que deu. 11,256. Sabrina? 12,256. Matheus? É, 8,256. Olha só. Resultante correto. 11,256. Gente, vocês, olha só, pessoas, vocês estão esquecendo, você sabe de quê? Na hora que vocês sobem o número, vocês estão esquecendo de somar ele? Dia. Oi. Eu erro a de menos, mas acerto a de vezes. Pois é. Então, aí, ó, na número 3, 2. Número 2. O caí B tem 11,256. O país B tem 11,256 milhões de habitantes. Ô, tia, o meu foi assim. No país B, há 11,256 habitantes. O país B tem 11,256 milhões de habitantes. O país B tem 11,256 milhões de habitantes. O país B tem 11,256 milhões de habitantes. 11,256 milhões de habitantes. O país B tem 11,256 milhões de habitantes. O país B tem 11,256 milhões de habitantes. Isso. Prontinho? Pronto. Bora lá para a próxima página. Prontinho, peraí, eu só estou terminando aqui. Tá bom. Então, vamos lá. Terminei. Meninos, agora a gente vai falar um pouquinho sobre multiplicação com número decimal. Olha só. Para a gente ter um exemplo aqui bem básico, nós vamos andar somente com a vírgula. Multiplicação com número decimal é mamão com açúcar. Super, 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 ultra, mega, power, fácil. É só prestar atenção. Ó, você precisa colocar na sua cabeça três regrinhas bem simples. Se a multiplicação é por 10, a gente vai deslocar a vírgula, uma ordem para a direita. Se a multiplicação é por 100, a vírgula a gente desloca duas ordens para a direita. Se é por mil, vai ser três ordens à direita. Tia, mas o que que é três ordens? São três casais. Deixa eu mostrar aqui para vocês, para vocês identificarem e ficar mais fácil. Por exemplo, 7,45. Vou fazer uma multiplicação por 10. Então, eu vou ter que deslocar a vírgula, uma ordem para a direita. Uma ordem para a direita. Se a minha multiplicação for por 10, deixa eu tirar um pouquinho, vezes 10. Então, eu vou deslocar a vírgula, uma ordem para a direita. Vai ficar, ó, 74,5. Está vendo que a vírgula mudou de posição? Aqui, ó, ela estava duas casas para a direita. O que que faz? Ela está somente uma casa para a direita. Agora, eu quero dividir esse mesmo valor. Quero dividir aí, fazer a multiplicação desse mesmo valor, só que por 100. Tem a multiplicação do mesmo valor, só que por 100, ó. 7,45 vezes 10. O que que a tia falou mesmo? Vezes 10, não. Vezes 100. Vírgula para a direita. Isso. Eu vou andar duas casas agora para a direita. Quando é por 10, eu ando uma casa. Quando é por 10, eu ando duas casas. Então, vamos lá, ó. Vai ficar assim, ó. Olha só. Quantas casas eu preciso andar? Duas. Uma, duas. Vírgula. Ai, tia, mas parece que ficou o mesmo número aqui que a gente começou a fazer a multiplicação. Só que eu vou acrescentar o zero. Eu vou acrescentar o zero. E quando a multiplicação, ela é por mil, eu ando três casas depois da vírgula. Se a multiplicação, ela for por mil, eu ando três casas depois da vírgula. Quatro vírgula oito vezes mil. Olha só. Quatro vírgula oito vezes mil. Como que a gente vai fazer aqui, ó? Eu vou andar com a vírgula. Olha só. Preste atenção. Eu preciso acrescentar também o número zero. Ó, acrescentei dois números zeros. E quando a multiplicação é por mil, eu preciso deslocar a vírgula três ordens para a direita. Só que como eu acrescentei dois zeros, eu não vou contar os zeros que eu acrescentei, ó. Então, eu conto assim, ó. Um, dois, três. Não tem mais nenhum número pra frente. Então, esse número eu não vou colocar a vírgula. Por que que a gente não coloca a vírgula? Porque não tem mais nenhum número pra frente. Agora, se tivesse mais algum número, teria sim necessidade de colocar a vírgula. Então, quando a multiplicação, ela é feita por dez, a gente anda uma casa para a direita com a vírgula. Por cem, duas casas para a direita. E por mil, três casas para a direita. Página 204. Escreva as frases falsas de modo que fiquem verdadeiras. Olha só, letrinha A. Na multiplicação por dez, deslocamos a vírgula, uma ordem para a esquerda. A gente desloca pra que lado? Direito. Para a direita, então, ó. Na letrinha A da página número um. Letrinha A da página 204, ó. Na multiplicação por dez, deslocamos a vírgula, uma ordem para a direita. Letrinha B. Na multiplicação por cem, deslocamos no final duas ordens para a esquerda, certo? Certo. Na letrinha B, quando a gente vai fazer uma multiplicação por cem, a gente desloca a vírgula para a esquerda? Não, nós deslocamos a vírgula para a direita. Todas as multiplicações que a gente vai fazer por dez, cem ou mil, nós deslocamos para a direita. Não, nós deslocamos a vírgula para a direita. A gente vai fazer por dez, cem ou mil, nós deslocamos para a direita. A gente vai fazer por dez, cem ou mil, nós deslocamos a vírgula para a direita. Que página? Página 204. Na letrinha B, e a gente vai fazer por dez, cem ou mil, nós deslocamos a vírgula para a direita. Obrigado. Hoje é tudo direita. Sim. Gente, multiplicação por 10, 100 ou 1000, a vírgula, a gente vai mexer nela sempre para a direita. Então, terminando de copiar aí, a Tia só vai pegar uma água. 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 Pronto. E aí, para a número 2? Espera aí, Tia. Eu estou terminando a B. Pode. Já terminei, tá? Pode. Espera aí, Tia. Eu estou terminando. Tia, por que você não faz a resposta da número 2 do lado? Ou de baixo? Porque eu não vou fazer a resposta da número 2 sozinha. Vocês vão me ajudar? Ah, calma, galera. Eu estou terminando. Tia, olha o que eu acrescentei em vez de ser uma joaninha comum. Espera aí. Espera aí. Uma capa. Ah, que legal. Pode ser uma joaninha heroína. Pode apagar. Pode apagar. Pode apagar. Vamos lá. Espera aí, Tia. Eu estou acabando. Obrigado. Obrigado. Pronto, tia, eu terminei. Pronto, Yasmin. Bora lá. Meninos, testem bastante atenção no que eu vou dizer agora para a gente fazer bem rapidinho o número 2. Calcule as multiplicações. 8,64 vezes 100. 8,64 vezes 100. Quando é uma multiplicação por 100, nós deslocamos a vírgula duas ordens para a direita. Olha só. Então, se a gente desloca a vírgula duas casas por uma multiplicação de 100 para a direita, olha só. Aqui eu tenho só uma casa. Todo mundo consegue ver? Então, uma, duas. Então, essa vírgula aqui, ela não vai existir. Tia, por que a vírgula não vai existir? Porque eu preciso deslocar ela duas casas para a direita. E tem mais algum número aqui para a direita, além do 8? Não tem mais nenhum aqui, além do 8. Então, nós vamos somente tirar a vírgula. E o nosso resultado fica 860 e 4. Por quê? Porque aqui tinha uma vírgula. Eu precisei tirar essa vírgula daqui e deslocar duas casas, porque é uma multiplicação por 100 e eu não tenho mais nenhuma casa aqui desse lado. Então, é como se eu tirasse a vírgula e colocasse ela aqui, só que não desse para eu ver ela, porque não tem mais nenhuma casa aqui desse lado. Então, ficou 860 e 4. Quando a multiplicação é feita por 100, nós deslocamos duas ordens, duas casas para a direita. Por isso que a vírgula se perde. 9,45 vezes 100. Nós precisamos também deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então, o resultado é 945. C, 3,9 vezes 100. Duas casas para a direita, o resultado é 390. Tia, pode falar da A do início, tia, por causa que eu não escutei. A, 864. C, 945. 460. A, 864. 1. E, 945. C, 390. D. A letrinha D é interessante, deixa eu pôr para vocês. Eu preciso deslocar a vírgula duas casas para a direita, ó. Uma casa. Duas casas. Duas casas. Uma casa, duas casas. Tem mais alguma casa aqui depois do 6? Não, então era como se a vírgula ficasse aqui, ó. Então, o resultado é 60, aliás, 6.270. Por quê? Porque eu acrescento o zero. Somente nesse caso aqui que eu acrescento o zero, porque já tinha duas casas, ó. Uma, duas. Tinha duas casas antes da vírgula. Então, 6.270. Letra E. Olha só, na letrinha E dá para a gente deslocar a vírgula. Certinho, ó. É 0,932 vezes 100. Olha só. 0,932. Tia. Oi. Olha na câmera do Caio. Qual é a resposta da D? Da D, 6.270. Tia. Oi. Olha a câmera do Caio. Ah, tá. Acorde. Vou cuidar o quê? Eu já mostrei para a tia. Essa é a resposta. Nossa. Eu ainda estou na 1. Tia, essa é a resposta. Não. Chegou o negócio aqui. Agora, eu vou cuidar. Cai. Olha só. 0,932. 0,932. 1 casa. 2 casas. Essa vírgula, ó. Vem para cá. Tá vendo? 1 casa. 2 casas. Andei com a vírgula. 2 casas. Então, a resposta da letrinha E, 93,2. S, eu preciso andar também com duas casas para a direita. Duas casas para a direita. Fica 86. F, 80 e 6. F, 80 e 6. Letrinha G. Também vou andar duas casas para a direita. Repete a F. F, 80 e 6. F, 80 e 6. G, 4,780. É? G. H. Depois vou repetir. H, 950. Prestem atenção que agora eu vou repetir, ó. A, 864. B, 945. C, 390. D, 6.270. E, 93,2. F, 86. G, 4,780. H, 950. G, 4,780. Tia. Oi? Tia. O cara estava dormindo. Pode repetir aí, por favor? Pode. Eu disse assim. Repetir. Aí é. 93,2. Na número 3, nós vamos fazer agora a multiplicação por 100. Na número 3, multiplicação por 100. Aliás, por mil. Por mil, a gente anda três casas para a direita. Letrinha G. 0,864. Se a gente anda para a direita, como que vai ficar? Se a gente anda para a direita, como que vai ficar aí, gente? Se você pega a vírgula e anda com ela para a direita... Olha só, na letrinha A. 0,864. Essa não é a resposta não, né, tia? Não, essa é a que a gente está fazendo agora. Eu tenho que andar com a vírgula para a direita, ó. Um, dois, três. Andei para a direita. Tem algum número aqui? Não. Então, o resultado é oitocentos e sessenta e quatro. Número 3, letra A, oitocentos e sessenta e quatro. Letrinha B. Na letrinha B, novamente, multiplicação por mil. A gente precisa andar para a direita. Então, fica o resultado de 936. 936. 936. Letrinha C. 2,574. A gente precisa andar para a direita, só que depois da vírgula a gente tem só um número. Então, a gente vai tirar a vírgula, gente. Se a gente anda para a direita e não tem caso, a gente exclui a vírgula. Fica 2,574. Letra C. 2,574. Letrinha D. Eu acho que a letra D é oitocentos e vinte e oito. Não? D. Espera aí, tia, que eu vou desligar a luz do meu quarto, que não está acesa, não sei porquê. Tá, ok. Olha só. Quando a gente tem um número inteiro igual a 82,8, a gente tem um número inteiro antes da vírgula. Sempre que a gente tiver um número inteiro antes da vírgula, a gente precisa acrescentar dois zeros, porque aqui é 82. Então, são dois números antes da vírgula. Então, a gente precisa acrescentar dois zeros. Se a gente tiver só um número antes da vírgula inteira, a gente acrescenta um zero, tá bom? Olha só, 82,8 vezes mil. Então, é 82.800. Por quê? Porque a gente acrescentou dois zeros, porque são dois números inteiros antes da vírgula. O tio... O dois zeros, o tio, você quer acrescentar? Dois ou três? Dois, olha só. Ô, tio. Oi. Onde vocês estão? É porque o Caio... Ele está meio atrasado. Não. A letra D é da número 3. Você pode falar? Você, por favor, para o Caio? Na letrinha E, a gente tem um número inteiro antes da vírgula. Então, a nossa vírgula, ela vai se deslocar em três casinhas. Na letrinha E, porque a multiplicação por mil. Então, vai ficar assim, nove, duzentos e cinquenta. Na letrinha F, são duas casas antes da vírgula. Então, eu tenho que acrescentar dois zeros no final. É 24 e 800. E o link vai...